O Fala Carlão desta tarde está aqui na divisa do estado de Minas Gerais com São Paulo, no Triângulo Mineiro. Aqui a divisa da cidade que em Minas se chama Fronteira, é divisa aqui com o estado de São Paulo em direção a Rio Preto. E vocês estão vendo aí atrás a usina hidrelétrica de Marimbondo, que foi feita e foi começada aqui na década de 70, no ano de 1972, e ficou pronto em 1975. E aquelas comportas ali costumavam abrir quando as águas excediam seus limites. Já faz quatro anos, esse ano já está indo para cinco anos, que as águas que não saem ali pelas comportas, ou seja, que o rio está baixo. Isto é o efeito do homem sobre a natureza. Mas não deixa de ser uma imagem linda, essa imagem aqui da usina de Marimbondo. E o Fala Carlão de hoje, com essas cenas da usina de mais de 40 anos, vai ficando por aqui. E a gente vai ficar aqui. E a gente vai ficar aqui. E eu vou ficar aqui. E a gente vai ficar aqui.